Sediada em UBA, Minas Gerais, reconhecido polo moveleiro do Brasil, a Minas Office, desde 2010, é impulsionada em busca da evolução e transformação de ambientes. Sempre trazendo inovação, tecnologia e soluções para as necessidades e os desejos de nossos clientes. Com foco na qualidade e em todas as etapas do trabalho produtivo, desde a minuciosa escolha de fornecedores, matérias-primas e insumos, passando pelo uso de maquinário moderno para a confecção de seus móveis, além de criteriosa seleção e treinamento de seu pessoal, e principalmente, mantendo um alto nível de princípios éticos no relacionamento com seus clientes. A Minas Office, a cada dia que passa, vem ganhando confiança e credibilidade no segmento em que atua, O mercado moveleiro, atenta aos principais anseios de um mercado cada vez mais exigente e em constante mutação. A Minas Office, prima por manter elevado o grau de satisfação em todos os níveis, tanto o de produção, bem como o de transporte e comercialização de seus produtos. Começou com um simples objetivo, produzir e atender com qualidade. Criou assim o que melhor define a empresa. A busca constante de melhores produtos com rapidez na entrega, sem perder a competitividade nos preços. Minas Office, evoluindo sempre!